Salve meus queridos amigos, grande ganha de volta para mais um super gameplay de Resident Evil 7 Nós paramos aqui nesse trailer, no final do nosso terceiro episódio aí da nossa incrível série Estamos aqui agora do lado de fora da casa, bem tenebroso né, olha aí cara, que coisa sinistra E daqui ficou pendente a gente seguir para ir atrás aí do antídoto, acho que é isso Investigue a casa antiga em busca do soro, na verdade é um soro né, a gente vai começar a fazer um antídoto aí A exemplo de outro Resident Evil né, isso acontece aqui também, a gente está indo atrás de uma cura Dá para se dizer assim, aqui já encontramos uma pólvora, vamos dar uma vasculhada aqui ao redor do trailer E desse quintal aqui né, desse jardim, dessa chácara praticamente, olha aí, não é uma planta morta O bonequinho nem caiu cara, tão sinistro o negócio é, uma erva, tá vendo, é muita coisa no ambiente cara, esse jogo aqui é muito detalhístico sabe Bom, nós temos que ir para a casa antiga, nós estaremos indo atrás do soro Manter a arma equipada aqui que eu não sei o que está me aguardando aí E com calma Os inimigos desse jogo aqui eu já comentei né, que eles mudam de lugar Eles são imprevisíveis O que que acontece, será que é para cá? Para cá está aberto Cara, eu já vi essa passagem aqui, esse caminho Na fita da Mia, que a Mia está correndo daquela velhota Então, provavelmente a velhota está aí dentro dessa residência Vamos começar coletando uns itens aqui né A gente vai precisar Tudo leva para que, creio que nós vamos precisar Olha que lugar tenebroso mano Um mapa Não, umas instruções aqui, parece um diagrama de uma espécie de lança-chama Lança-chama agora seria bem vindo mesmo Caraca olha o tamanho desses insetos cara Não vou nem atacar mano Vou ficar na Mia Ela está lá em cima, não suba Você refere a alguém, cara, não vou nem seguir por ali agora Deixa eu ver bem Eu acho que dá para a gente Caramba, estou cercado mano Esses bichos Para lá não tem caminho É, eu tenho que escolher uma desses caminhos aí E começar a me enfurnar mano Como eu vou passar ali? Ali eu não tem como passar Claro que os insetos vão me atacar ali Vou deixar até a faca equipada Parece ser a melhor defesa que nós temos Contra esses insetos né Olha ali, tem um negócio para me pegar ali Mas eu não posso pegar né Eu posso e não posso ao mesmo tempo Eu estou preocupado que a velhota deve aparecer por aí Não tem nada E aqui ó Pálvara Uma pólvara diferente ó Combustível sólido Então eu vou pegar o lança-chama mesmo Já está vindo até derivados aí para mim fazer munições para ele Eu não posso ficar muito tempo perdendo tempo Senão a velhota realmente vem para cima de mim, entendeu? Mapa da casa antiga Eu já tenho o mapa já Quase o negócio vai ficar sério agora hein O negócio vai ficar sério Aqui ó, até já sei A gente vai botar uma engrenagem aqui Para fazer o desenho da aranha ali Que no vídeo da Mia Nós fizemos isso Será que aqui fora encontra aí? Acho que é isso daí mesmo É isso daí mesmo eu acho Aqui um recurso para a gente fazer item Vou até fazer já um item aqui Para liberar um pouquinho de espaço Vamos fazer um item de lança-chama né Eu acho que a gente vai usar muito cara A nossa chama aqui Tá com cara Onde tem inseto e coisas assim Venenosas tem lança-chama E aí nosso primeiro sego Opa, uma mochila Agora você pode carregar mais item Olha aí que benção ó Que maravilha mano Nem queria né Então eu vou guardar você Que a gente não vai te usar agora E vamos dar um save aqui no jogo Então Agora sim Agora a gente volta lá para a nossa aventura Vou ficar até com a faquinha na mão cara Nem adianta ir com arma E matar esses insetos com arma É praticamente impossível Aqui é o nosso primeiro puzzle E agora mano Será que é isso daqui mesmo cara Não é outro Objeto não Tô vendo que esse puzzle aqui vai dar uma dor de cabeça danada Tem que fazer as patas da aranha ali Ligado Mano a conclusão que eu estou chegando aqui É de que não é Não é esse item que eu peguei aí Que é para usar ali mano Eu acho que aqui assim como no filme da Mia A gente vai ter que colocar outro Outro objeto ali para refletir A imagem da aranha lá Então a gente vai dar mais uma vasculhada É bem melhor mano Não estou afim de ficar perdendo meu tempo aqui Sabe? Essa alça aqui de Na verdade Na verdade isso daqui é para o lança-chama Cara Essa aqui é a que eu estou vendo Estou vendo Caraca Justo mano E a velhota deve estar por aqui hein Porque esses bichos estão me atacando assim cara Tem alguma coisa errada Mas deve estar por perto Uhum Algo de certo não está errado Mas que tenso mano Ali também está cheio de inseto Nem adianta eu tentar ir por ali agora E aqui? Aqui temos um item né Cara eu juro que tinha piscado ali o item mano Pálvora Bom, por enquanto estou fazendo uma coleta boa né Que essas pólvora aí serão muito úteis Agora estou intrigado que eu peguei esse Essa alça de queimador Só cara, de item chave só peguei isso Coisa errada aí Será que eu consigo chegar até ali? Vamos tentar Ah, não vai deixar Eles não vão deixar cara De repente ali que tem um item chave ali ó meu Já deixaram claro que não vão deixar eu chegar até ali Esse personagem também é muito devagar cara Ele é muito mole mano Cara, não vai dar para ir até ali Eu tenho que ir atrás dessa chave que eu estou precisando cara Alguma chave Eu sei que tem que colocar algo aqui mano Vamos dar uma vasculhada para cá Ver se eu... De repente eu não peguei Não é possível cara Caraca Caraca, só o baú e o save state só Muito estranho Muito estranho mesmo Eu vou escolher esse armário bem uns três vezes já Ali não pode abrir que está cheio de inseto ali na frente Não tem aqui cara Acho que essa porta eu não fui nela não Ih rapá, sem chance nenhuma Não tem guizu Não tem guizua? Não tem Caraca mano Opa, aqui é elogano Aqui nós ainda não viemos aqui Já peguei até uma pólvora ali Uma coisa que já me agrada bastante né Para cá também O que que tem? O que que tem? Guizua, diz que é um guizua Isso Já dá para mim abrir um armário que tem ali para trás Passei por ele agora Ali só depois Ali eu vou ter que usar uma manivela naquela engrenagem ali ó Para poder passar lá para o outro lado Eu não matei esse inseto que ele ainda vai vir atrás de mim A Isabela é muito chata cara Tá aí Com tudo que eu imaginei aí Agora eu tenho o Flamethrower Ou lança-chama A ele aí Também a bala dele evapora Eu sei que acaba rápido também Tanto que eu vou ter que fazer umas munições para ele Eu vou ter que cuidar dessa questão aí logo logo Eu vou nem queimar ali agora Queimar lá para dentro Porque lá tem muito Muito inseto enjoado no meio do caminho Começar aqui né O que que vocês me dão? É coisa boa Munição Arma de mão Pô não era isso que eu precisava não Eu tava precisando de munição de... Aí essa daí que eu tava precisando Isso já melhora bastante as coisas para o meu lado E aqui eu uso a gizu que eu acabei de pegar né Aí Agora sim, agora... Agora tá clareando para o meu lado Agora vamos tacar fogo aqui nessa... Essa lixarada aqui Vou só deixar o fogo extinguir ela agora Cara, tá refazendo Caraca Elas estavam refazendo o nin cara Na minha frente Impressionante Não é fácil destruir esses nin não Não, só serviu para mim fazer essa passagem para cá Eu sei que abriu um caminho ali Não vou ainda seguir por ele O bom que eu tô pegando uns itens aí para fazer junção E construir munição Vamos lá Eu sei que ela não ia morrer Cara, eu lembro de ter visto um save state por aqui mano Pega fogo, pega fogo Pega fogo, pega fogo Papai essas abelhas são duro na queda mano Dura de abater elas Agora sim, eu posso abrir isso daqui né O que que eu ganho? Caraca, tudo por uma erva mano Eu pensei de vir item chave ali cara Depois dessa dificuldade toda Mas parece que aqui eu adquiri algo bom hein Vamos lá, vamos lá Fiz um spray Fiz um spray E aqui Enquanto mais nada né, então o que que a gente vai fazer? Vamos seguir por aqui cara O que que é isso? Ai, peguei o item que eu tanto queria Vamos conversar com a Mia Tem mais bols**, Mia Eu quero algumas respostas Eu sei, eu sei, você está certo E eu sempre queria te dizer Mas... mas eu só... Eu só posso lembrar um pouco e o resto é só fora Pai, certo? Você pode me botar a mamãe por um pouco? Não deixe você estar ali Faça algo! Even help! Caraca, já ia passando sem ver aquela moeda ali, não dava nem pra ver cara Na verdade não dava pra ver Fica só com essa arma aqui empunhada em mãos Olha, o jogo está dando um autosave É sinal que algo vai acontecer Eu queria agora dar um save mesmo Ó, ai ó! Tudo que eu temia mano Corre cara, vai ficar esperando Caraca, estou tentando virar a câmera aqui Ele quer olhar pra lá ainda Caraca véia mano Cara Eu vou ter que achar aquele lugar onde eu dei um save Gravar o jogo pra ficar tranquilo mano Essa velha vai ficar ainda atrás de mim Eu acho que não dá pra lutar contra ela agora Aí, ela de novo Ela vai ficar me acertando mano Forrinhação cara Olha lá, está me caçando mano A escada eu vim pra cá e ela vim atrás ainda, quer ver? Ah, que droga mano Que bosta Porra, muito chata cara Ali não dá pra botar fogo Ela está aí atrás, quer ver? Pô, ela é sem noção também mano Cara, não era aqui que eu estava querendo ir não Mas tudo bem Vamos fazer logo isso daqui Aproveitar que eu já estou aqui né Vamos perder viagem Incinerar essa caxanga deles aqui logo Está aqui ódio cara, demora muito a A pegar fogo Eu ainda não tenho a manivela dali Maravilha né Tudo que eu temi Ainda não tem a manivela dali ainda Bom Ela não tem nada Ah, não acredito cara Ela vai ficar aí dentro agora Atrasando meu progresso Pô velha chata pra caraca mano Sai daí Sai daí, demônio Minha munição está indo toda embora cara Só brincadeira Só brincadeira aí Atividade com a velha Infelizmente a gente tem que ir andando devagar né Cara, só queria achar o save state cara Que eu encontrei naquela hora Aí depois disso a gente parte lá Para aquele puzzle lá da aranha Entendeu? Date cara? Date cara? Não, um date cara Opa, o save state ali E o objetivo logo ali para a gente fazer Maravilha hein Vamos guardar alguns itens que a gente não está usando Como esse Esse Essas munição de mão aqui todinha a gente pode guardar Cara Cara, tem tanto item de sobrevivência aqui cara Quero ver a hora que eu for usar também Se eu vou Passar dos limites de usar isso Agora sim, a gente está com Com o item certo aqui Vamos usá-lo agora Agora vai Agora vai, agora a gente consegue Agora não vai ter tanta dificuldade assim né, não é possível Aí Algo estava errado cara Eu estava fazendo uma coisa errada Estava raciocinando adequadamente Amigos, vamos finalizar a gameplay por aqui Para não ficar muito longo, entendeu? Vou gravar aqui o jogo O jogo já está bem caminhado Fizemos aí o puzzle mais complicado daqui Entendeu? E agora é só a gente Seguir e pegar o restante das coisas que faltam Grande abraço do Gaia e até a próxima Valeu!